Música Fala galera, vitórias de mais um vídeo novamente com o Minecraft E galera, vamos lá pra voltar aqui com a nossa série E olha só, eu tô com a skin diferenciada A minha nova skin a partir de agora galera Porque eu tinha, eu perdi eu acho Eu não sei o que aconteceu Eu sem querer apaguei a minha skin anterior Eu fui lá apagar umas fotos assim Fotos velhas repetidas Aí sem querer apaguei o da minha skin Mas de boa, a skin não importa muito ultimamente Mas olha só como tá ficando E olha só o que eu fiz galera Eu tava fazendo aqui Uma entrada diferenciada Eu tô Ajeitando aqui A minha Casinha Humilde É... Casinha aqui, um castelozinho É, a gente tá Tô fazendo aqui as coisas Tudo assim, tudo de novo não Não, eu tô hoje em dia Como eu tinha prometido no vídeo lá Que eu falei um vlog Dizendo que eu ia voltar com tudo Sexta-feira eu vou voltar com tudo Que... Bem diferente Deixa eu ver Tá bem escurinho um pouquinho aqui Mais de boa Pronto Olha só o que eu tô fazendo galera Eu não sei se tá ficando bom Eu não sei mais Mas olha só Não sei se tá alinhado Mas olha só Eu tô fazendo tipo Isso aqui ó Umas escadinhas Você sobe Eu tava pensando em fazer assim Que ficaria melhor Deixa eu ver se fica melhor assim Opa Mas é assim Fica melhor hein É o... Deixa eu ajeitar isso aqui Assim tá bem Vai ficar mais baixo Mas... É o jeito né É uma descida Calma Tem alguma coisa aqui Tem uma ali Bom Vamos lá Sobe 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 Pronto Acho que tá ficando legal assim galera Caramba Tá ficando muito... Diferenciado Acho que aqui... Deixa eu ver Ih eu acho que eu fiz errado aqui É assim Bom Deixa eu ver aqui Eu acho que tá bom assim É É tipo um negócio E aqui galera Sabe o que eu tô querendo fazer? É a nossa árvore de natal galera Sim É a árvore de natal E eu vou precisar fazê-la Hum Como é que se diz? Mais bloquinhos assim Deixa 30 né Que eu acho que Se precisar É... Eu faço No próximo eu vou ver Como é que se faz a árvore de natal E eu vou precisar botar no modo criativo Tá? Como é que eu vou arranjar Lã Vermelha Eu vou decorar Eu tenho que... A gente tem que... Como é A gente tem que decorar E fazer essas coisas É por isso que eu vou Precisar É... Decorar Deixa eu abrir isso aqui né Pra ficar... Pra ficar como? No estilo Deixa eu quebrar isso aqui Acho que fica mais bonito assim Eu ia fazer uma piscina aqui Só que eu mudei de ideia Aqui Mas na próxima Eu vou fazer a piscina Eu acho que lá atrás Assim Subidinho né Eu acho que tá bom assim Ficou interessante Essa parte aqui ó Ah e aqui eu devo Eu vou fazer tipo umas Umas estruturas Assim né É... Eu acho que foi bom assim E eu vou ter que continuar aqui Com esse bloco Ah eu acho que eu tenho ele lá no baú Deixa eu... Vou pegar ele lá Eu acho que eu tenho Eu não sei dizer Vou tem... Vou colocar alguma coisa aqui Enfeitar essas coisas E... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui É esse aqui Ah pra fazer ele parece que é Ah... Deixa eu guardar Madeira Fazer ele Eu acho que é com esse aqui Pegar 37 Deixa eu ver se tem aqui Tem um... Ah tem 24 aqui ó Pronto Que eu não preciso dele 24 eu acho que... Não, não Deixa eu deixando Deixa aqui Vamos fazer mais Pronto Fiz logo Quase um pack Já É o suficiente Pra gente ver o que tem lá em si Pra... Fazer aqui né Aqui ó Assim ó Ah é Agora ficou bonito Agora acho que ficou interessante Eita Aqui tá meio estranho Acho que aqui O alinhamento foi meio errado Mas eu vou Alinhado Eu vou consertar isso aqui Vou consertar Isso aqui do jeito que é pra ser alinhado E... Por causa disso Deixa eu ver Eu vou colocar Negocinho aqui Eu vou fazer de... Eu vou fazer de... Vou fazer isso aqui né Colocar assim ó Acho que agora... Pronto Acho que agora ficou interessante É isso aqui também Eu acho melhor colocar Pronto Aí aqui eu tô pensando Colocar de vidro Eu acho que ficou bonito Essas partes aí Essas partes aí De vidro Deixa eu ver se fica legal assim Eu acho que ficou legal Tipo assim ó Não calma Pera aí Assim Vai aqui Aqui Pula um Pula um Colocam aqui Colocam aqui Pula um Pula um Pula um Pronto Eu acho que ficou interessante Essas pedras assim Ficaram legais Pra decorar Vamos zumbi Ah Tem que fechar isso aqui Vou fechar isso aqui Daqui a pouco Deixa eu ver Bora ver o que tem mais pra fazer aqui Eu tô Tem que olhar isso aqui Ainda não Tem uma porta aqui né Bom Nós precisamos guardar Itens que eu não vou usar agora Tem muita Muita Mas muita Pedra Não acredito Muita pedra Vou ter Guardar A maioria Cara Que eu não tô Não tô usando A maioria Eu não tô usando Então Deixa eu guardar aqui Caramba Essa nova mecânica Eu não gostei muito não Olha como tá Você tem que segurar Bastante E esse tempo Alguns zumbis Já pegam você Não sei se tá batendo É uma cenoura Cara Vem ver aqui Olha só galera Eu fiz isso aqui Um tempo Uma passagem Por lados E Tem bastante Espaço Eu acho Dá pra fazer Mais coisa Aqui Dá pra rodear A árvore Eu vou ver se eu faço Tipo assim Não A árvore aqui No meio Talvez Mas Tem que ter Um espaço Deixa eu ver Deixa eu ver Você entra Por aqui Aqui Não Aqui Bom galera É porque é bem complicado Mesmo Eu tô vendo aqui O que que eu faço Não sei se eu quebro Não Acho que eu vou deixar A árvore aí mesmo Bom Aqui eu acho que é só A árvore É Eu vou ver o que eu faço Aqui Se eu quebro assim E faço Tipo Uma passagem Não tem muita coisa Assim Fazer Mas uma piscina Eu acredito que eu posso Fazer Lá fora Eu tava pensando Fazendo essa areazinha aí Ou Lá atrás mesmo Eu vou ver o que eu faço Cara Uma bruxa Cara Tem que matar essa bruxa Vou matar Vou matar Matei Lá brotou É Brotou Resistão Só Mas ela não tava Me atacando Mas é isso galera No decorrer do tempo Eu vou ver o que eu faço Eu vou ver se eu faço Uma árvore Eu não sei Vou ter que ver no youtube Como é que se faz Assim Que eu não sei exatamente Como é que se faz Eu sei Que tem que fazer Como De Eu tenho que colocar no criativo Porque como é que eu vou fazer Sem os materiais Então eu vou fazer Eu vou ver como é que faz Uma simples E é isso Bom galera Então o vídeo é esse É a volta aí Dos Dos vídeos do minecraft De volta do canal aí Em si Eu espero que vocês tenham gostado Olha só Isso aqui Eu vou mostrar aqui Como é que tá Vamos botar em visão terceira pessoa Opa Bom galera Voltando É E olha só galera Tá muito top Isso aqui cara Isso aqui que eu fiz Ficou animal Bom Eu vou logo tirar Um print aqui Eu acho que fica bom assim Não Acho que mais pra cá Acho que assim Ficou legal Peraí Ah Não Caramba Acabei quebrando Vou tentar fazer isso aqui No modo Pronto Terá um print Assim né Terá um print Assim 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 Ficou top Escadas Bom galera Então é isso O vídeo é esse Valeu Falou E Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON